Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice e no dólar. Começando aqui no mini índice, o que eu tenho amanhã para o mini índice? Por isso pode abrir testando esse ponto aqui, não romper nesse ponto, voltar novamente, novamente, lateralizar aqui, romper esse ponto, ele vem uma alta, vem buscar teste nessa região, se ele continuar a tendência. Ele pode vir um pouco além aqui, ultrapassar esse ponto, testar aqui um pouco, voltar novamente, testar esse ponto e depois buscar a tendência de alta. Se ele não romper este ponto aqui, se ele não romper neste ponto, o que o preço pode vir fazer? Ele ficar ainda na consolidação, não ultrapassar essa zona de proteção aqui, ele fica nessa consolidação e vem trabalhar nesse ponto aqui, trabalha nesse ponto, rompe e vem buscar esse fundo, algo nesse sentido. Ele pode abrir também direto aqui no gap nesse ponto, ou ele pode já abrir também acima desse ponto aqui, ele pode abrir gapado, testando, buscando esse ponto acima aqui, podendo continuar alto também, ou não vencendo essa situação, rompendo, a gente trabalha nessa região novamente, voltou para dentro desse ponto, consolidação, rompeu esse ponto aqui, vai buscar tendência, só que aqui ele já vai deparar com uma resistência forte, ele pode deparar com resistência forte e depois continuar a tendência de alta. rompeu esse ponto aqui, rompeu, abriu, gapado, às vezes rompendo esse ponto, ou abre testando esse ponto aqui, vem abaixo, a gente pode novamente buscar esse ponto aqui, primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, mais ou menos nessa ideia, tá? Alvo que eu estou falando assim, é alvo da onda aí, que a onda pode vir atingindo esses pontos, tá bom? Então, atenção sempre esse ponto principal, esses pontos aqui, ainda consolidado, tá? Ainda consolidado, por isso que ele pode buscar alta ou trabalhar nessa região e buscar esse fundo aqui, tá bom? Pessoal, aqui no dólar eu tenho a seguinte situação, o preço pode abrir trabalhando nessa região aqui, tá? Não ultrapassar esse ponto e vir testar esse topo, trabalhar um pouco aqui, lateralizar nesse ponto aqui, ficar lateralizando. Ultrapassando esse ponto aqui, ultrapassando esse ponto, após testar esse ponto aqui, ou vir até um pouco mais, ele pode vir buscar uma alta e começar a trabalhar para buscar uma altinha aqui, tá? Se ele continuar na tendência, se não ele rompe a tendência nessa região aqui, nesse ponto aqui, e ele vem buscar, se ele romper nesse ponto, a gente vem com ele até aqui, tá? A gente tenta vir com ele até mais ou menos esse ponto aqui, tá? Caiu aqui, né? Pode vir testar, buscar mais acima. Se ele trabalhar bastante aqui nessa região, rompendo esse ponto, a gente vende, pode vir testar aqui, caiu nos coelhos aqui nessa região aqui, tá? Mercado de lado, tá? Pode ter gaps, tá? Mercado pode abrir guepado aqui, nesse ponto, ficar lateralizando aqui e ganhar alta. Mercado pode ser abriguepado para baixo, a partir daqui a gente testa e segue a tendência, tá? Se ele é abriguepado e voltar para esse ponto aqui, a gente compra aqui e ele volta a ficar na consolidação. É difícil operar esses mercados, vocês perceberam por hoje, tá? Mercado muito lento, tá? É difícil assim, a galera aqui, hoje a gente trabalhou exatamente dentro desse range aqui, ó. No estudo de ontem a gente comentou, né? Exatamente, deu 50 pontos vindo, 50 voltando aqui e simplesmente ele não saiu desse range. E a gente, desde o início do dia, no primeiro candle aqui, a gente já estava com essa definição de operação. Para você que quer operar, é só entrar no IAD, né? Nossa, nossa sala de aula, é só entrar no www.shake3.com.br, tá? Para quem quer saber mais informações de como operar, tem todos os links na descrição. Para você que não é inscrito, para assistir os vídeos, inscreva-se no canal para você assistir esses vídeos. Outra coisa, amanhã vence o IAD Ações, um plano que a gente fez muito mais nas condições que o pessoal pediu. E trimestral, vem-se amanhã, aí encerra meia-noite, acaba o IAD de ações, naquele preço. O pessoal perguntou também de treinamento presencial. Os que estão no site estão valendo, tá, pessoal? Se tiver alguma coisa próximo da data, a gente está passando para online, a gente está se virando bem com online, porque a gente já faz online há muito tempo, né? Então, é na mesma qualidade do presencial, então acaba dando da mesma para a gente aí. Outra coisa é o Ultra Scalp Bad Boy. Ele é um treinamento de estratégia definida, todo definido. Os treinamentos, só entrar aí, baixa ali no site nosso, você vai ver o link lá abaixo. Aqui abaixo da nossa descrição do vídeo, tem o nosso grupo com material gratuito selecionado. É só entrar lá, estudar, aprender, abrir conta na corretora. Tem muita gente entrando aí no mercado e as pessoas estão me perguntando o tempo inteiro, como que eu faço e tal. A pessoa vem muito empolgada com o negócio fácil. Ele é fácil depois de a gente aprender, tá? A gente mostra o caminho, tá? A gente vai mostrando o caminho para vocês aqui no YouTube. Todo lugar que a gente pode passar coisas, a gente está passando para facilitar a vida de vocês. Mas vocês têm que ter um comportamento bem legal e para assimilar e começar a fazer dinheiro com isso aqui, tá? Tem que ter um raciocínio para o mercado, igual como qualquer coisa. Hoje eu estava conversando com o pessoal lá, fui na concessionária, estava comprando um carro lá e eu estava conversando com o pessoal. As pessoas mais esclarecidas, elas entendem essa necessidade de você primeiro aprender antes de você executar. Você não pode fechar seus olhos para a pressa e para a emergência. Ah, eu preciso? Não, você precisa aprender. Em primeiro lugar você vai aprender. E o aprendizado está aqui no YouTube. Está em você revisar esses vídeos, assistir. Inclusive esses vídeos de análise, parece bobeira. É muita linha mesmo, tá pessoal? É muita linha porque quando a gente vai operar ele aqui, isso aqui é para fazer análise. Quando a gente vai operar ele aqui, eu opero ele aqui, tá pessoal? Eu opero ele aqui, eu não fico nem olhando para trás, tá? Então quando eu opero ele aqui, fica bem claro minha entrada, meu stop, meu stop, meu alvo, tá? Minha tendência, fica bem claro para mim, eu não preciso ficar olhando atrás. Então, parece difícil quando você vê muita linha. Mas no dia a dia, você já sabe quanto você vai ganhar nas operações. Você sabe quanto você tem de range de pontos, quanto você vai ter de stops. Então você consegue trabalhar legal assim com pontos bem definidos. Operando de perto. A gente tem que ter uma análise de contexto para entender o que o preço está fazendo. Depois a gente bota perto assim e vai operando, acompanhando. Vai ficando mais fácil você entender. Tá bom? Deixa o like aí, contribui para o canal aí. E vamos para cima. Até o próximo aí. Espalha para a galera aí. Vão crescer esse canal. Tá bom, pessoal? Valeu, abraço. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.